E num prazinho miúdo que você quase nem percebeu, nós já está de volta. Deixa eu abraçar um tiquinho de gente aqui, agradecer a presença do Ezequiel que mora em Taguatinga e está vendo nós aqui de perto. Outro dia ele veio, falhou o nome dele na cabeça, eu conheço o nome e não lembrava. O Enivaldo também está aqui que mora em Uberlândia, sua patroa Dona Maria Helena e o Volemar lá da cidade de Formosa. Vou mandar um abraço também para o Nuno Moreira lá na cidade do Gama e avisar para você de qualquer localidade do Brasil. Se você conhecer cantador bão, viola, violão e guela, outro instrumento que não serve, liga para nós, 6136425431 ou 96484905. E se você quiser interter mais no seu dia, visite o nosso site, brasilcaipira.tv.br. Lá você vai ver os nossos parceiros, inclusive quem fabrica viola e violão Brasil Caipira, você dá uma miuçada lá que você vai ver, inclusive se informa sobre preço. Pode ver os programas antigos e passar o dia todo em testes na Rádio Brasil Caipira, mais de 100 mil músicas à sua disposição. Voltando a cruzear com o peão do Cedro e Malvan, chegou aquela hora para vocês agradecer os parceiros que ajudaram a vocês chegarem até aqui. Pode pegar a bula, porque a bula azul está igual a lei. Eu estou tão doente que todo remédio que eu compro, a bula serve para mim. Certo. Aproveita aí. Então, tá bom. Nós queremos agradecer de coração aqui os colaboradores que estão aqui nos patrocinando, nos ajudando. Aqui, por exemplo, o senhor Francisco de Moura, Júnior, diretor da cultura, viu? Tem nos ajudado muito. O nosso vereador José Gomes, da Câmara Municipal, que é um grande elenco também, um grande batalhador com nós, tem nos ajudado. O doutor Fábio, Fábio lá do estúdio, Fábio Bertinho, está nos patrocinando as camiseiras que estão aqui no Xadrezão, bem Brasil Caipira. Certo. Muito obrigado, parabéns a você. Tem o senhor Edgar de Souza também, ele é o presidente da Câmara, tem nos ajudado muito também, muito obrigado pela colaboração. E tem o nosso parceiro de viola, é o Luizão e Vicentão, tem o senhor João Vítor, do estúdio Proibé. E tem também nos patrocinando que mandou o som para nós através aqui. E a dupla Luizão e Vicentão e todo o nosso soldado, que somos também uma batalha também daí de Lins e região. O nosso abraço do peão do Céu de Malvão para todos vocês. Vamos mostrar então a moda de viola, que é a coisa que nós mais aprecia aqui? Vamos fazer? É uma história real essa moda de viola, que foi tirada de uma patente, né? Foi tudo acontecido, então tudo veio no verbo e nós estamos com ela aqui na patente agora, na frente de vocês, para ouvir o que aconteceu. No grande transporte, a grande exportação da boiada, que foi o maior exportador do grande frigorífico do Bertinho. E nós trabalhamos tricotando com muito amor e carinho essa moda de viola. Ela inicia num pagó e termina em viola, viu? Vamos lá. E nós trabalhamos tricotando com muito amor e carinho essa moda de viola. E nós trabalhamos tricotando com muito amor e carinho essa moda de viola. E nós trabalhamos tricotando com muito amor e carinho essa moda de viola. Foi um momento difícil quando seu pai foi levado num domingo de manhã por quatro homens armados. Foi grande a harmonia, todo ali desesperado, mas só depois de dez dias veio o primeiro recado. O seu pai foi sequestrado, vamos esclarecer o fato, se a polícia entrar no meio vai ficar só o retrato. Mas quem reza sempre alcança, milagre foi alcançado. Só depois de cinco meses, seu João foi liberado. A família está unida, hoje todos estão contentes. A empresa faz trinta anos com sucesso permanente. Mas não vamos esquecer daquele que está ausente. É o nosso saldo Henrique, que hoje vive em nossa mente. Tendo certo, irmão Ivan. Se você tiver mais uma dúzia desse naipa aí, está fácil de fazer o disco, tá bom? Sim, né, Lu? Agora você guarda aquele papelinho que dá outra embarcada que nós tiver para o Ziano, é hora de falar o telefone para achar vocês. Vai dar o recado. Tá bom. Perfeito. E eu vou pular para os homens que já descansaram agora. E esses aqui, eu não sei se vai caber os abraços dos amigos todos, não. Divino e Donizete. De quem vocês lembraram de programa de rádio, de televisão que vocês já fizeram, eu ainda vou fazer. Nome de contratante. E por aí é vai. De quem vocês quiserem agradecer, a hora é agora. Seria um rosário, mas nós vamos abreviar. Primeiramente, mandar um grande abraço a um amigo de São José do Rio Preto, um casal simpatia. Dona Ana e o Paulo Eugênio, nosso carinho maior, nosso respeito e toda a ternura dos violeiros do Brasil. Também um grande abraço para Divinópolis, uma pessoa que representa muito para o Divino e Donizete. É o Irajá Nogueira, o presidente da Divina Expo. E ele representa nós em todo o Noroeste de Minas. Também quero mandar um abraço para a cidade de Guaraci, para o Xaramil, que é o Donizete. E seu amigo Roberto. E também, lá para Jataí, né Divino? Jataí. Estadão de Goiás, para o Ronaldo Gomes, que é uma pessoa maravilhosa até. Estivemos na exposição esse ano em Jataí, foi um sucesso tremendo. O Ronaldo Gomes é uma pessoa que é um fã incondicional do Divino e Donizete. Só para você ter uma ideia, ele viaja mil quilômetros para assistir um show de uma hora e meia do Divino e Donizete. E ainda volta para Jataí para cuidar das suas atividades da água pecuária. Então, a nossa vida, isso aí, agradecer também as pessoas que têm apoiado muito o Divino e Donizete. Mandar um abraço para o nosso empresário, que é o Leandro Torres. O Leandro é uma pessoa maravilhosa, que tem cuidado do Divino e Donizete de uma forma fantástica. E você? Nosso abraço para esse pessoal. E não vamos espichar muita conversa, não. Vamos enfiar, então. É moda, é moda, né? É moda no meio. Vamos lá. Boi soberano. Boi soberano. Vamos lá. Boi soberano. Boi soberano. Me alembro e tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeio que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, desde mês cortando estrada no meu cavalo roando. Sempre lidando com gato, desde a idade de quinze anos. Não me esqueço de um transporte, seiscentos, pois foi a mano. No meio tinha um boi preto, por nome de soberano. Na hora da despedida, o fazendeiro foi falando, cuidado com esse boi que nas lâmpadas é liviano. Esse boi é criminoso, já me fez diversos danos. Toqueimo pelas estrada, naquilo sempre pensando. Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando, a boiada estourou, ai, só vi a gente gritando. Foi mesmo uma tirania na frente, o soberano. O comércio da cidade, as portas foram fechando, na rua tinha um menino que sempre estava brincando. Quando ele viu que morria de susto, foi desmaiando, coitadinho debruçou na frente do soberano. O soberano parou, ai, em cima ficou bufando, rebatendo com o chifre, os boi se vinha passando. Aquilo pai da criança de longe vinha gritando. Se esse boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando. E quando viu seu filho, vive o boi por ele vedando. Caio de joelho por terra e para Deus foi implorando. Salva ai meu anjo da guarda, desse momento tirando. Quando passou a boiada, que o boi foi se arretirando. Veio o pai dessa criança, me encontrou o soberano. Esse boi salvou meu filho, ninguém mata o soberano. Divino e Donizete, os violeiros do Brasil. Vamos lembrar aqui o nome do compositor dessa moda. Professor Exaltino. Professor Exaltino da cidade de Itanabi. Nosso abraço, professor. Que está gravado no nosso disco de moda de viola. E o Carreirinho, ele e o Carreirinho são parceiros na moda. Nosso abraço. Daqui a pouco, chega a hora do telefone e de vocês falarem sobre aquela viola. Para poder vocês começarem com o eu, que venho plantando muito tempo. Tá bom? Obrigado. Deixa eu falar com os mais ricos. Mas precisa ganhar dinheiro para ajudar a secar os poços d'água lá do estado deles. O que está aqui é lotado. Raiz e sertão. Vindo aqui pela primeira vez, mas não é pelo fato de ser a primeira. Eu garanto que não vai ser a derradeira. De quem vocês quiserem agradecer, parceiros, contratantes, família, aproveita agora. Eu quero mandar um grande abraço aqui ao Geraldo Oliveira. Está aí com a gente. Obrigado, Geraldo. A Maria Aparecida, que é sua esposa, é de Anápolis, Goiás, que a gente ficou na casa deles. Com o meu pão de queijo lá, porque ele não sai lá sem comer pão de queijo. É gostoso, Luiz Rocha. Ali não tem jeito de sair lá sem encher a pança, não. É verdade, com certeza. E o pessoal que ajudou Raiz e Sertão, que estão com a gente. A gente agradece sempre a Deus e a vocês por acreditar no nosso trabalho. Porque a gente quer levar muita alegria para o Brasil. Obrigado, Seu Valmorion, que é um grande advogado lá em Blumenau. Obrigado ao Planeta Blue, do Zé Montonelli, da Andréa, inclusive, foi atingido pela cheia. Zé, sucesso a você aí, viu, parceiro? Dona Maria Uneda, da Bluma Têxtil. O seu Cláudio, seu esposo. Obrigado, Dona Maria, pelo carinho. Grupo Seguro, seu Lombardi, a Dona Marlene. Renato Fischer e a Lenida, a Estamparia Furios. Plano Boa Vida, Ras, Guido, Ronald, Luciano, Cris, obrigado. A Urban City, a Trapiá, confecções do Nelson e sua esposa, que vestem a dupla Raiz e Sertão. Seu Antônio Everani e a Dona Antônio Everani, muito obrigado pelo carinho. A Dulce Nardelli, Valmor e Sandra Couto. A Adriano, da Indústria Têxtil, Grafiese. Mecânica Valmor, Sidney e Vera Farias. E a padaria Requinte e Sabor, Flávio, da Rua 15. E se sobrar, depois a gente manda mais uns abraços para os amigos. Certo. Eu estou, qualquer coisa, vou fazer um programa lá. Lá é bom de arrumar parceiro, né? Lá é bom. E agora, é uma cantiga que o Brasil inteiro conhece, que vocês regravaram. Preto e branco, né? Preto e branco. Inclusive, Luiz, eu queria só avisar para o pessoal, o Brasil aí, que a dupla Raiz Sertão gosta de regravar e cantar nos nossos CDs, músicas que tenha conteúdo e tenha qualidade. Então, a gente é do estilo caipira, respeitamos todos os estilos, mas a gente gosta de cantar músicas de conteúdo positivo, que leva alegria e algum conteúdo para a juventude de hoje em dia. Vamos lá. Preto e branco, música do nosso primeiro CD. Preto bebe porque gosta, branco porque aprecia, mas tem preto e tem branco, que não tem essa mania. Preto e branco em nossa terra, tem a mesma regalinha, ou só nasceu para todos, todos têm a luz do dia. É nos pretos e nos brancos que o nosso país confia. A cor que temos na pele é a natureza quem traz, tudo aquilo que Deus fez, não tem ninguém que desfaz. Seja preto ou seja branco, nós somos todos iguais. Eu não tenho preconceito, tanto fez ou tanto faz. Se tem preto que perturba, tem branco chato demais. Mulher seja preta ou branca, grande prestígio desfruta. Por elas preto e branco, vivem numa grande luta. Tem preta que muitos brancos, por elas sofrem na bota. Tem branca que muitos pretos, o seu carinho desporta. Se tem branca que é boa, tem muitas crioula enxuta. O que muda é paz na terra e glória a Deus nas alturas. Seja preto ou seja branco, nosso fim é a sepultura. Porque a terra come mesmo, não respeita a criatura. Preto e branco estão unidos, até dentro da leitura. É com preto no branco que se faz assinatura. O que muda é paz na terra e glória a Deus nas alturas. Se tem mais um intervalinho, eu volto já já. Você sabe que madeira aqui da Imbira nunca prestou para fogo.